Música Esse mundão de Deus, de beleza sem igual, tem a logem do Criador Feito homem e mulher, onde ele mesmo se imitou Precisou fazer o céu, a terra exertando Para dizer tantas coisas, sobre a harmonia e amor A distância e a garância, além de quanto o mal Decarou e pensa a guerra, contra a harmonia universal Causando dor e tristeza, é base a surpresa A sabedoria divina, um certo dia vai mandar Quando a natureza muda, não tem a logem do Criador É quando a natureza muda, não tem quem resiste à força É melhor em duvidar Com a força que Deus não se briga A natureza vai rir Música Esse mundão de Deus, de beleza sem igual, tem a logem do Criador Feito homem e mulher, onde ele mesmo se imitou Precisou fazer o céu, a terra e o esplendor Para dizer tantas coisas, sobre a harmonia e amor A descrença e a garância, a raiz de tanto mal Declarou e pensa a guerra, contra a harmonia universal Causando dor e tristeza, devastação sem igual A sabedoria divina, um certo dia vai mandar A sabedoria divina, um certo dia vai mandar E quando a natureza muda, não tem quem resiste à força É melhor em duvidar A sabedoria divina, um certo dia vai mandar Como temos nesse mundo, o mundo é que vai ajudar E quando a natureza muda, não tem quem resiste à força É melhor em duvidar 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 Legenda Adriana Zanotto